Olá pessoal, meu nome é Lino Barbosa, sou gerente de amante fora da Avenida e vivo no Brasil. Estou hoje aqui na França, no seu país, nesse país maravilhoso, aqui numa cidade chamada do Ville, um lugar lindo, onde estou encantado por poder vivenciar tudo isso aqui. Conhecendo pessoas maravilhosas, como seus parceiros, seus uplines, seus colegas de negócio, e estou muito feliz por tudo o que está acontecendo aqui. O meu objetivo foi estar aqui, compartilhando um pouco da minha história, o que eu faço, como é que vivemos no Brasil, o que estamos fazendo, e para que você possa, e os seus downlines, os seus distribuidores, crescer um pouco mais nesse negócio. Eu queria mandar um recado a todos, todos os distribuidores, independentemente do nível, que você procure refletir um pouco mais sobre o que você tem nas suas mãos. Nós temos um negócio incrível, nós somos parceiros de uma companhia fantástica, maravilhosa, que nos dá todas as condições para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Basta entendermos ele como um negócio legítimo, como o nosso próprio negócio. Pena que você não esteve aqui hoje, nesses dias que nós estivemos aqui, pois aqui eu abri o meu coração. Eu falei aqui o que eu falo no Brasil, os meus. Eu falei para todo mundo aqui. Mas não tem problema. Espero que você assista esse pequeno vídeo, que entenda a minha mensagem, que eu gostaria muito de nos próximos encontros poder contar com a sua presença, seja aqui ou em outro país, para que a gente possa comemorar junto a sua vitória. Arregaça as mancas. Vai valer a pena. Eu posso te garantir. Vai valer a pena. Faça o que tem que ser feito com esse negócio. Faça rápido. Não perca mais tempo. Porque você vai desfrutar das melhores coisas que existem na Terra juntamente conosco, que é o que a gente já está fazendo com a nossa própria vida. Felicidade a todos e até a próxima oportunidade. Muito obrigado. Merci. Obrigado.